Abertura Abertura Igualmente Ora, acho que só me resta ir até o fim Os Urgs roubaram tudo o que eu tinha Minha casa, família e amigos Eu sei que nada vai trazer eles de volta, mas não vou ficar acertado com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar Pode apostar que eu quero arrancar as tripas deles Tô dentro Então que nossas ações falem por nós Ok, sejam bem-vindos a possivelmente a última parte de StarCraft 1 Remastered Tentamos puni-lo, quando na verdade nós estávamos enganados Vocês representam tudo de mais dobra em nossa raça E lhes dedicamos nossas preces É, acabei de perceber que a gente vai ter que lutar em duas bases diferentes ao mesmo tempo Ok, isso não vai ser nem um pouco fácil Então possivelmente vocês sabem que eu vou ficar cortando o vídeo para vocês perderem essa parte que eu construí na base, mas as partes importantes eu vou trazendo para vocês. É prancha, pronto para o trabalho, que o lado quiser. Prósiga, comandante. Vai me encarar o moleque. Entendi. Vamos indo. Entendi. Entendi. Isso vai ser pouco. Vai me encarar o moleque. Prontas recebidas. Estou animado e pronto para a porrada. Estou ouvindo. PCE pronto. Sentindo sua presença. Gawdow. Vai me encarar o moleque. Aguardando. Estou animado e pronto para a porrada. Pronto para o trabalho. Aqui é o time. PCE pronto. Pronto para o trabalho. Vai me encarar o moleque. Pois não? PCE pronto. Entendi. Pronto para o trabalho. Vai me encarar o moleque. Pois não? PCE pronto. Aguardando. Preciso atirar em alguma coisa. Trampo concluído. Ordem, capitão. Entendi. Trampo concluído. Estou animado e pronto para a porrada. Trampo concluído. Pronto para a porrada. Pronto para o trabalho. Pronto para a porrada. Estamos vigilantes. Sentindo sua presença. Gawdow. PCE pronto! O campo vai me encarar, moleque! Chachatasol! Gauron! PUNATUIN! PUNATUIN! Chachatasol! Nincasme! Vai me encarar, moleque! Estão sendo apagados! E desisto! Sem dúvida! Ordens, Capitão! Entendi! Comandante? Entendi! Pois não? Aguardando! Entendi! E aí Vai me encarar, moleque! É um pouco fluido! Vai me encarar, moleque! Entendi! Ordens recebidas! Comandante! Quando quiser! Pois não? Vai me encarar, moleque! Vai me encarar, moleque! Prossiga, comandante! Volta para comandante! É um pouco fluido! É um pouco fluido! É um pouco fluido! Isso será feio. Sem dúvida. Isso será feio. Por favor. Isso será feio. Isso será feio. Estou ouvindo. Como posso ajudar. Sem dúvida. Sentimos sua presença. Estou ouvindo. Sentimos sua presença. Aqui é o Jimmy. Sentimos sua presença. Estamos vigilantes. Sentimos sua presença. Aprimoramento concluído. Estou ouvindo. Sentimos sua presença. Estamos vigilantes. Sentimos sua presença. Estamos vigilantes. Sentimos sua presença. Sentimos seus inimigos. O que é isso? 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 Eu acho que a gente vai ter muito tempo e eu acho que o que é isso não é isso? O que é isso? Só que no momento, a gente vai parar por aqui o StarCraft 1 Remastered Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal, se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte de uma campanha de StarCraft no canal e até a próxima.